Esse jogo tá encerrado, já foi. Zero para o Cruzeiro, um para o Corinthians. Clube, o melhor time é o seu. Guto Rabelo e o Mauro Naves guardaram aí entrevistas pra gente mostrar depois da vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro. Sim, exatamente, Clube. Eu tô aqui com o Edu Braceiro e comentando com ele, como você disse aí no final da transmissão, é um ponto fora de casa, é como se lá na frente vão achar até que o jogo foi no Mineirão, quer dizer, um belo início. É o que a gente imaginou, né, de já começar estreando com vitória. A gente sabia que é importante, né, até mesmo pela sequência que a gente vinha, né, de dois resultados ruins da Libertadores. E uma vitória que nos daria mais confiança pro jogo mais importante que a gente tem na temporada até agora. Então tomara que essa vitória possa nos motivar mais ainda pro grande jogo de quarta-feira na Libertadores. Eu acho que falhei um ponto, são três pontos, tá? Fica tranquilo. O Silva tá chegando, amanhã nos telejornais locais a cobertura, no Fantástico, a cobertura completa da rodada, no Globo Esporte, tudo e mais um pouco. E o Fausto Silva já tá aí, pras atrações do Domingão do Faustão. Obrigado a todos, grande abraço, brasileiro não só começando. Fique ligado nessa emoção, Globo, a gente se liga em você.